Música 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 Somos Ai vocês são quem? Os restos Cuidado tem ideia Somos os restos de comida Nós vamos grudar em você Escova não me alcança Escova não me alcança Escova não me alcança Música 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 Quando eu pego a minha escova Eu já penso em rock and roll Rock, 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 rock E lá no cantinho eu limpo Como fio dental E é tanto rock, rock Que eu fico assim Brancão Branco como coco Branco como leite Branco como dente É Brancão Oh yeah Música 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 Música